A relação entre a arte e a memória coletiva. A arte e a memória coletiva estão intimamente ligadas, pois a arte tem o poder de representar e transmitir as memórias e a história de um povo, de uma cultura ou de uma sociedade. Através da arte, podemos entender como as pessoas viviam, pensavam e se relacionavam em diferentes épocas e lugares. A arte pode ser vista como o espelho da sociedade, refletindo as preocupações, as emoções e as visões de mundo de seus criadores e do público que a consome. Ela pode assumir muitas formas, como pinturas, esculturas, literatura, teatro, cinema, música e dança. E cada uma dessas formas tem o seu próprio valor para a memória coletiva. Através da arte visual, como pinturas e esculturas, podemos observar a evolução de estilos e técnicas ao longo do tempo. E podemos também ver como as pessoas representavam a si mesmas e ao mundo que a cercava. A literatura, por sua vez, permite que as memórias sejam preservadas através de narrativas que descrevem a vida e a cultura de um determinado período ou lugar. O teatro e o cinema, por sua vez, podem representar eventos históricos importantes de maneira dramática e emocional, criando uma conexão mais forte com o público e ajudando a manter a memória viva. A música e a dança também têm um papel importante na preservação da memória coletiva, pois muitas vezes elas são usadas em celebrações e rituais que são transmitidos de geração em geração. Além disso, a arte pode ser usada como uma forma de resistência e de luta contra o esquecimento. Muitos movimentos sociais e políticos utilizaram a arte para expressar suas ideias e lutar por seus direitos, criando obras que se tornaram símbolos de resistência e memória. Porém, a relação entre a arte e a memória coletiva não é unidirecional. Assim como a arte pode ser uma forma de preservar a memória, a memória também pode influenciar a arte. Muitos artistas encontram inspiração em eventos históricos ou em elementos culturais que fazem parte da memória coletiva. Em resumo, a arte e a memória coletiva são duas forças que se complementam e se influenciam mutuamente. A arte pode ajudar a preservar a memória e a história de um povo ou de uma sociedade, e a memória pode inspirar e influenciar a criação artística. Juntas, elas nos ajudam a compreender melhor o mundo que nos cerca e a nos conectarmos com nossa história e nossas raízes.